Chante pessoas, Vitor Dias, Lego Maker, diretamente do estúdio S.Sosdite Hoje eu vou mostrar pra vocês esse que é o 4 em 1, que é o robô Que é construído depois que você compra os 4 Boni Boni Sours da Kabaia Doces Japoneses Antes disso, já curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Bebam água e sigam meus bons! Então pessoal de posse dos nossos 4 Rony Ronisauros da Kabaia Vamos começar a montar o robô que vem junto com eles Vamos pegar só o manual de um deles Porque eles são exatamente a mesmíssima coisa Vamos já começar aqui pelo torso Música 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 E está pronto o mega robô Rony Ronisauros Rony Ronisauros O que que eu posso falar dele pessoal? Ele é muito legal Ele tem uma pegada Transformers Ele combina com o dragão da série 40 Que não, como vocês podem ver por conta dessa coisa aqui do Inmetro Não dá pra ver o detalhe Que no detalhe ele comiu o dragão Eu vou colocar uma foto dos dois combinados Que eu achei na internet Que foi o único jeito que eu achei uma Uma coisa sobre eles Decente É muito engraçado que ele tem Exatamente o dobro do tamanho de um Bonissauro normal, podem ver aqui em escala como fica ele é bem maior maior até mesmo do que o King Cobra aqui eu achei ele muito legal até por conta dessa parte que dá pra combinar até tava pensando depois em colocar as cabeças dos dinossauros aqui dos lados e tudo mais ainda tenho que dar uma lixadinha aqui no lado e enfim pessoal é isso, curtam compartilhem, se inscrevam no canal até a próxima, valeu então é isso pessoal curtam, compartilhem, se inscrevam então é isso pessoal, obrigado por me seguirem nessa jornada aí curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, até a próxima, valeu valeu e aí 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 e aí